Música Hoje o programa Relato está aqui na família Tasca, em Monte Belo do Sul, aqui onde começou essa família, 20 filhos, e o Marco Antônio, que é um descendente deles, também cuida do museu e vai nos apresentar todas as riquezas que existem aqui dentro. Tem muitos objetos que representam tanto a família Tasca, como todas as pessoas que têm descendência de imigração italiana. Marco Antônio, conta pra gente então um pouco sobre essa casa, como é que começou essa história. Então Priscila, obrigado, é um prazer receber vocês aqui e poder contar um pouquinho da história da família Tasca, contar deles terem vindo da Itália pro Brasil em 1882, de ser uma decisão bem complicada pra época, mas arriscaram o que eles tinham pra poder ter a própria casa deles, a própria terra deles. E graças a Deus a gente tá aqui pela coragem que eles tiveram. Então eles chegaram aqui em 1882, foi o meu tataravô, minha tataravó e os quatro filhos, os quatro filhos se instalaram por aqui, a primeira casa foi uma casa mais provisória pra eles, eles seis, e depois já com o tempo, com mais filhos, com mais ajuda, eles puderam construir essa casa que a gente mantém até hoje. Ela é de 1929, tá ali marcado na pedra, primeiro de março de 1929. O nosso museu é composto por objetos, na grande maioria, todos da nossa família, o que a nossa família vivenciou, coisas que elas trouxeram da Itália junto com ela. E aqui então a gente tem diversas coisas, desde os rádios, dos frascos antigos, dos ferros de passar, do chuveiro, o primeiro chuveiro quente que eles tiveram, né, a base de querosene. Essa casa foi construída pelo meu bisavô, então muita coisa se manteve por causa disso. A gente sabe que tem muitas histórias de imigrantes que têm a mesma base, né, mas muito vai se perdendo de geração em geração. Então eu já sou a quinta geração e graças a Deus tudo conseguiu ser mantido na casa, né, e a minha tia Diva, ela que idealizou o museu, ela que organizou tudo, conseguiu expor da melhor maneira pros turistas poderem vir e sentir mesmo como é que é essa história, né, do imigrante que veio no passado e viveu até hoje pra colher os frutos, né. Hoje eu posso dizer que a gente já tá colhendo os frutos de todo aquele trabalho no passado. No museu a gente tem várias coisas antigas e que marcaram a história na família, né. Eu gosto de falar da história desse rádio aqui, que foi o rádio onde meu pai e meu avô ouviram a final da primeira Copa do Mundo que o Brasil foi campeão do futebol. Então isso foi em 1958 e meu pai me conta a história que eles estavam ouvindo o jogo no rádio e aí a onda ela não era constante, né, ela ia e voltava, ia e voltava. Então era uma tensão e aí quando terminou e ficou comprovado, né, que o Brasil tinha sido campeão mundial, o meu avô pegou a espingarda, a estiopa, que a gente chama, né, foi na janela e deu dois tiros pra cima pra comemorar e pra avisar os vizinhos, né, que o Brasil tinha sido campeão. E aí os vizinhos, como eram longe um do outro, todo mundo começou a atirar todas as armas pra cima. E meu pai tinha seis anos de idade, isso já fazem 62 anos atrás, e diz que ele lembra como se fosse ontem, né, uma coisa que marcou muito a história dele e ele sempre me conta essa história, eu acho muito legal. Então, como eu falei, a minha bisavó, ela teve, ela cuidou de 20 filhos, né, ela teve 12, mas cuidou dos 8 do primeiro casamento. Então tu imagina tu ter que passar um ferro pra 20 filhos, né, aquela época o ferro ele era assim, bem pesado, então tu tinha que botar a brasa dentro, aí tu assoprava, né, pra esquentar, e aí tu ia passando ferro depois. E aí todo domingo tu ia pra missa, né, então lá que tu tinha aqui, todo domingo tinha que fazer, vou dar pra te segurar aí pra te ver que não era brincadeira, né. Nossa, ela fazia uma musculação, assim era a tasca. É, daí que veio a expressão puxar ferro na academia, era assim, né. Não ganha pra sentido, né. É isso aí. A gente tem muitos frascos, tu viu, antigamente não tinha plástico, então era mais ou menos tudo quase de vidro, né. A gente tem os potes de compota, onde foram feitos os primeiros sucos de uva, eram feitos em potes de compota, balança, latas de azeite, eles guardaram muitas coisas que hoje em dia a gente não tem nem a menor ideia de guardar pro futuro, né. Aqui no quarto deles, né, o que a gente pode perceber são muitos os quadros e a representatividade da fé que eles tinham, né. Que eu digo que a fé deles foi o que deu a força e o suporte necessário pra eles atravessarem o mundo numa época tão complicada, virem aqui pro meio do mato e começarem tudo do zero, né. Então eles tinham uns quadrinhos que, onde eles rezavam, se juntavam pra rezar. E isso até hoje em dia a gente percebe muitos turistas que vêm visitar, eles, pô, minha avó tem um quadro desse em casa, minha mãe tinha um desse em casa, então tem muita identificação aqui. Também a gente tem a máquina de costura, que é quando a mulher, ela ficava noiva, né, ela ganhava uma máquina de costura da família pra ela mesma fazer um enxoval do casamento, ela mesma fazer as roupas, tudo, né. Era um incentivo aí pra começar uma vida, uma família. E também aqui no quarto a gente tem a cama, que era a cama de casal, hoje em dia já é uma cama menor, né, mas na época era uma cama de casal com colchão de palha, colchão de palha de milho, que era como eles dormiam antigamente. Então tu tinha que vir aqui e mexer, chacoalhar bastante as palhas pra ele ficar bem fofo, pra te poder conseguir dormir, senão era bem complicado, né. Tinha o bercinho, o berço aqui, ele é de 1890. Então logo depois que eles chegaram, oito anos depois já foi feito o primeiro bercinho, eu acredito que veio a primeira criança, né, só que a criança não tinha muito tempo pra ficar no bercinho, tinha um ano só pra depois ela já tinha que sair, porque tava vindo uma nova criança, né. E a gente tem também onde ela fazia a lavagem das mãos, onde dava banho nas crianças, e aqui também a gente tem o pinico. O pinico também, então como a gente sabe, o banheiro era fora de casa, né, e então quando era eu tinha que fazer as necessidades no meio da noite, era no pinico e depois jogava pela janela. O banheiro era muito afastado, tinha bastante bicho na época, e se era inverno também, então não tinha como fazer, né. Digo que é a peça talvez mais valiosa do museu, porque ele veio da Itália junto com os primeiros Tascas que vieram, né. O meu tataravô, minha tataravó e os filhos dele trouxeram um baú no navio. Cada família tinha direito a trazer somente um baú. E o que que tu ia trazer pra uma viagem só de ida, né, pra um lugar fechado, de mata fechada, que tu ia ter que começar tudo do zero. Então eles trouxeram as ferramentas pra trabalhar na terra, né, pra trabalhar na casa e as mudas das parreiras, das videiras, né. Então, como eu falei, eles trouxeram as primeiras mudas pra plantar, pra fazer uva, pra fazer o vinho, vieram dentro do baú e passou toda essa história com eles no navio, né, trinta e poucos dias no navio. E ele tá aí, tá firme e forte. Se precisar voltar pra Itália, eu acho que ele aguenta ainda. Essa foto aqui é do pai da minha avó, né. Então ele não é da família Tasca, é da família Toniolo. Mas é uma foto tão emblemática, ela foi a representação do imigrante italiano na primeira Fena Vinho, que aconteceu em Bento Gonçalves. Então todo mundo que entrava na feira olhava a foto que representava o imigrante italiano, que era tomando vinho, comendo pão, queijo, salame e fumando um cachimbo, né. E o interessante é tu perceber que o Giuseppe, o meu tataravô, ele tá segurando uma melancia na foto. E a gente foi estudar o porquê disso, né. Por que, pô, uma melancia? O que que significava isso, né. Tchau. Tchau.